Música Quem ama cuida A prefeitura tá cuidando do jate Tá bem melhor, tá bem melhor viver aqui Tem mais trabalho, tem saúde e educação Terra tombada E a adutora em todo canto o meu jate E a saúde cada vez perto de mim E a confiança mora no meu coração Pois bem, a TV Cidade veio até a cidade de Jati Pra dar total cobertura hoje A segunda edição do Avança Jati Em sua segunda etapa Onde a prefeita Mônica Mariano hoje Estará entregando cerca de 400 caixas De colmeia de abelha à população Mais dois tratores com seus respectivos implementos Uma retroescavadeiras E mais 12 cursos profissionalizantes Com mais de 250 vagas E claro, a gente vai acompanhar tudo isso E muito mais que vai acontecer aqui No Avança Jati Vocês estão vendo imagens aí O forró já tá aí É... acontecendo A galera vai acontecendo E nós temos também um complemento aí Com a Feirarte A Feirarte acontecendo Diretamente aqui na cidade de Jati É a prefeita Mônica Trabalhando pra melhor atender A população E claro, você não vai ficar de fora dessa Fica ligado na TV Cidade A cidade se vê aqui Vem com a gente Vem com a gente A TV Cidade volta diretamente aqui Do Avança Jati Na sua segunda etapa E eu tô aqui na oportunidade Com o jovem Gilmar Lopes Que é instrutor do Senac Gilmar, primeiramente Boa tarde, seja bem-vindo Fala qual o principal objetivo de vocês hoje Na participação Da segunda etapa do Avança Jati É, o Senac tem essa parceria forte, né Com a prefeitura E a gente hoje vem Primeiramente para dirigir Esse evento maravilhoso E trazer um serviço à comunidade A gente tá com atendimento aqui De quick massagem Onde os alunos estão realizando Esse evento de relaxamento Para a comunidade E para reforçar essa parceria Que tá sendo feita E dos cursos Que vão continuar De qualificação profissional Para o ano 2024 Então quer dizer que Quem vier pra cá Hoje vai sair totalmente relaxado Relaxado A gente tá aqui preparado Para receber na cadeira quick Para ir cuidar Dar um momento de relaxamento E autocuidado Pois é, eu quero Vem cá Eu quero conversar aqui Vamos tentar atrapalhar um pouquinho Aqui essa menina Qual a principal função Hoje para uma massagem relaxante O que é que a pessoa precisa Para fazer uma massagem como essa O que é que ela precisa Precisa bastante estudo Porque precisa saber As regiões que podem ser tocadas Que não podem ser tocadas Então tem muito estudo E para quem tá recebendo Essa massagem Né Quais são os benefícios O relaxamento É o principal benefício Nesse estresse Que a gente passa Então relaxamento Muitas pessoas nunca nem receberam Uma massagem Então tem A gente poder prestar Esse serviço É gratificante Deixa eu perguntar aqui a ela Ela tá E aí Tá gostando da massagem? Gostando Como é o nome da senhora? É do Cilé Dona Luznet Olha pra cá A massagem tá boa Ela tá aprovada Tá aprovada Aí então Então Você que tá aí Nos assistindo Viu quanto é bom Daqui a pouquinho eu vou Pra ver se é bom mesmo Então vem com a gente Tá aí A massagem sendo feita O pessoal relaxando Vem com a gente Na segunda etapa Do Avança Jatim Tem Kenne Pires De Jatim Para a TV Cidade A cidade se vê aqui Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau